A gente deu um jeitinho, aqui estamos passando na frente do povo Agora que a gente vai pagar mais, né? Mas o cara passou oferecendo A galera tá aí pra esperar gente, não tem tempo pra esperar Olha o tamanho da fila Gigante E a gente vai pagar mais 5 euros Com mais 15 reais A floresta da fila E vir aqui Tá passando na frente, olha a galera É muita gente A gente ia passar a vida inteira aqui Chegamos E agora vamos desembossar a grana E mandar se tiver em português melhor aí